Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pandinha e finalmente estou de volta. Cara, tava com saudade de gravar. Confesso pra vocês que esse daqui é a milésima tentativa. Essa, né, de fato, é a milésima tentativa para tentar gravar esse vídeo. Não tá sendo fácil, realmente a gente perde a prática se a gente fica parado, mas eu estou de volta e eu quero já no começo do vídeo agradecer a cada um de vocês que se mantiveram inscritos nesse canal, a cada um de vocês que continuaram comentando, que continuaram perguntando o que está acontecendo, parou com o canal, que continuaram incentivando, apoiando. Teve pessoas que estavam ali mudando mensagem de apoio sem saber o que estava acontecendo. Teve pessoas que estavam lá dando dicas, sugestões para que eu pudesse voltar. Embora eu não estivesse ativa nas redes sociais, eu estava sempre de olho, então eu estava sempre vendo as mensagens de vocês, eu estava sempre acompanhando tudo, porque o canal, ele sempre foi algo muito importante na minha vida, sempre foi o meu refúgio, a minha forma de me desconectar dos meus problemas, sempre foi algo muito bom para mim, então eu estava sempre, mesmo que em off, olhando tudo, observando tudo e prestando atenção em vocês e nos comentários. Então, sou muito grata a isso. Agradeço também aos meus amigos que pessoalmente me incentivaram, me apoiaram, falaram muito sobre o canal. Não pense que eu ignorei o apoio de vocês, não pense que eu desconsiderei os incentivos, as dicas, tudo que vocês me falaram nesse período que eu estava parada. Foi muito importante para que hoje eu pudesse voltar, para que hoje eu tivesse um pouco mais de confiança para estar aqui gravando vídeo para vocês. Então, eu sou muito grata a cada um, a cada um, cada um que de alguma forma me ajudou, que de alguma forma me incentivou. saiba que se eu estou de volta, foi porque vocês apoiaram e eu sou muito grata. Então, muito obrigada. E bom, o que aconteceu de fato? Por que então eu fiquei esses seis, cinco, seis meses parada sem postar vídeo no canal? Gente, esses últimos meses foram o limite do limite. Eu já vinha lutando já há muitos anos para me manter firme, para me manter fazendo as coisas, para me manter trabalhando, estudando e tal. Porque quem acompanha o canal sabe, eu já cheguei a falar sobre isso em outros vídeos. Eu não dei super detalhes do que aconteceu, mas eu cheguei a falar para vocês que eu vivi um período muito longo em cárcere privado e de muita violência. E eu não fazia ideia que quando eu adquirisse a minha liberdade, eu iria ter que lidar com tudo isso de uma só vez, sabe? Pra mim foi assim, muito difícil ter que iniciar uma vida nova, começando tudo do zero, como se eu estivesse dando os primeiros passos da vida mesmo, literalmente aprendendo tudo do zero. Então, pra mim foi muito difícil, eu tive que lidar com situações em que eu não sabia como lidar. Mas graças a Deus, Deus, com sua misericórdia, com todo o seu amor, colocou pessoas capacitadas que entendiam a minha condição e que estavam ali dispostas a me ajudar de alguma forma, seja aconselhando, seja ajudando de algum jeito a me ajudar, ajudando a me ajudar a lidar com essas questões que eu tava tendo muita dificuldade de lidar, né? E eu confesso pra vocês que os últimos meses foram muito intensos pra mim, eu cheguei assim, eu acho que eu não cheguei no limite, eu ultrapassei o limite mesmo. Foi um acúmulo de coisas, de consequências, de escolhas, de ações impulsivas, que me fizeram a chegar num ponto onde eu literalmente, eu cansei, sabe? Tipo, eu cheguei num ponto onde eu travei e falei assim, eu não quero mais saber, eu preciso dar um ponto final nisso. E foi onde eu tentei dar um ponto final e graças a Deus não deu certo, Deus fez com que eu recebesse ajuda no momento certo pra que aquilo não fosse concretizado e pra que hoje eu pudesse estar aqui gravando esse vídeo e conversando com vocês. Muitas coisas aconteceram, então eu cheguei no limite mesmo, eu tava lá no fundo do poço, com água no pescoço, assim, quase me afogando mesmo, sufocando mesmo, de fato, eu já não tava mais conseguindo nem lutar pra tentar sair daquela condição, mas Deus colocou pessoas no meu caminho que sempre estiveram comigo me ajudando de alguma forma e que essas pessoas foram essenciais pra que eu pudesse sair daquela condição, pra que eu pudesse ser salva, né? Eu passei por um período onde eu fui internada e foi o melhor período da minha vida, assim, em termos de aprendizado mesmo pra lidar com as coisas que eu tava passando. Nesse período eu conheci pessoas incríveis, assim, que eu tenho certeza que vão fazer parte da minha vida pro resto da vida, mesmo que distantes elas vão estar comigo pro resto da vida. Eu aprendi muita coisa, eu aprendi o que era o amor verdadeiro, Deus me mostrou o que de fato era o amor, Deus me mostrou quem de fato eram as pessoas que se importavam, eram as pessoas que eu deveria me importar, que eu deveria cuidar, que eu deveria preservar, porque eram pessoas que estavam ali de fato comigo de verdade, né? Eu pude enxergar pessoas, assim, que eu nunca imaginava que estariam comigo. Então, esses últimos meses foram de grande aprendizado, foram muito importantes pra que eu pudesse aprender de fato a lidar com as questões em que eu não tava conseguindo lidar, né? Então, assim, geralmente quando a gente não sabe de uma coisa, quando a gente não sabe lidar, a gente precisa de um período pra aprender de fato a lidar com tudo. E eu não tive, na verdade eu não me permiti viver esse tempo, esse período, muito pelo contrário, eu tava agindo impulsivamente, eu tava fazendo muitas coisas, eu tava acumulando, 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 acumulando coisas que não estavam me ajudando, então eu cheguei literalmente a explodir, sabe? Comecei a perceber umas coisas que começaram a me deixar um pouco abaladas e as coisas começaram a sair do controle, eu comecei a cometer erros, eu comecei a agir impulsivamente sem pensar, eu só queria fazer, 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 pra que de alguma forma eu conseguisse cobrir aquelas coisas que eu tava sentindo, então eu senti que aquela coisa poderia substituir a minha dor, que de fato não acontece, não é assim que funciona, mas eu acreditava que certas coisas que eu fizesse iriam me ajudar, que iriam me tirar daquela condição ruim e muito pelo contrário, atrapalharam ainda mais o processo que eu tava passando, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas ótimas no meu caminho, pessoas assim, muito especiais assim, que Deus capacitou pra lidar com o que eu tava passando, porque foram essenciais para que eu pudesse enxergar de fato o que eu tava passando e pra que pudesse me ajudar a lidar de fato com o problema e não a mascarar o problema e não a guardar dentro de mim e tudo foi um aprendizado, assim, tudo foi importante, tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer. Se naquele momento onde eu perdi o controle, onde eu quis acabar com tudo, Deus colocou pessoas que me ajudaram a me socorreram de fato, me ajudaram mesmo, e isso pra mim foi muito importante e hoje tem pessoas que nesse processo elas surgiram e que hoje estão comigo me ajudando de uma forma assim, sabe, literalmente de graça, assim, sem exigir nada, entendendo os meus processos, entendendo os meus limites, entendendo que é uma fase e que vai passar e que de alguma forma elas estão ali ajudando, né, pra que eu conseguisse, pra que eu consiga, né, lidar com isso. Então, hoje, hoje eu sou muito grata porque tudo isso foi muito importante pra que hoje eu pudesse estar bem aqui pra estar gravando esse vídeo, pra estar explicando pra vocês que foi um período muito, muito, muito difícil. Eu literalmente tinha desistido da minha vida, então eu tentei dar um ponto final e graças a Deus não aconteceu porque foi um momento de desespero e depois que as coisas começaram a se acalmar eu pude refletir no quão, no quão impossível foi a minha escolha e no quão, no quanto as pessoas à minha volta iriam sofrer com aquilo, Deus me mostrou muitas coisas, Deus me deu muitas coisas que eu nem merecia, de fato, eu não merecia as pessoas incríveis que hoje fazem parte da minha vida, eu não merecia essas chances que Deus me deu, mas ainda assim Deus me deu essa chance e hoje eu estou aqui, graças a ele e... tô lutando pra continuar, né, e eu sou muito grata por isso. Então, o fato é, eu nunca parei com o canal porque foi uma escolha minha, foi planejado, não, na verdade aconteceu porque, de fato, eu não queria que os meus problemas interferissem no meu canal, que os meus problemas consumissem isso e que fizesse com que o canal se tornasse parte desse problema. Porque, quer ou não, quando as coisas começam a se tornar traumas, elas já não fazem bem pra gente, então mesmo que depois que a gente se sentisse bem, se a gente voltasse a fazer essa coisa, a gente se sentiria mal porque aquilo seria um gatilho, aquilo seria uma forma que nos deixaria mal de novo, então eu não queria que o canal fosse esse problema, então eu decidi me afastar, mas eu sempre tive o interesse de voltar, eu sempre ouvi os conselhos as pessoas sempre falavam pra me voltar o quanto era bom isso e, de fato, o canal sempre foi algo muito bom na minha vida, eu sou muito grata por ele Deus me deu esse presente maravilhoso e eu não queria desistir dele em nenhum momento, eu nunca quis desistir de nada eu acho que dentro de mim, lá no fundinho, sempre tinha uma parte que lutava muito, 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 muito pra que eu pudesse continuar, então eu sou muito grata a isso e dizer pra vocês que hoje eu sou grata pela minha história, eu sou grata por tudo que eu passei, eu sou grata por tudo que eu aprendi hoje eu tenho visto as coisas de uma maneira muito mais leve eu tenho parado de tentar resolver as coisas com a minha própria força que é limitadíssima, que ela acaba muito rápido a minha força, ela não é capaz de me ajudar em nada ela é muito pequena mas a força de Deus, ela é infinitamente maior e é nela que eu me apego porque é nela que eu consigo seguir em frente e essa força tem sido muito incrível pra me ajudar, sabe? tem sido tudo, tudo, tudo que tem me ajudado a estar aqui hoje, né? e eu sou muito grata por isso e o conselho que eu dou é que quando você sentir que você tá perdendo o controle, ou até antes mesmo disso não deixe de buscar ajuda, não deixe de falar pras pessoas o que você tá sentindo não deixe de externar por mais que surjam pessoas que não entendam e que até ignorem o que você tá passando sempre vai ter alguém então assim, por mais que possa parecer que não exista ninguém que queira te ajudar, existem sim pessoas existem pessoas que são capacitadas mesmo que não façam parte do seu ciclo que você já conheça existem profissionais que estão preparados pra lidar com o que você tá passando tem que partir de você você precisa dar os primeiros passinhos mesmo que de alguma forma não seja pra resolver o seu problema mas pra que alguém veja que você tá passando por uma situação difícil busque ajuda busque meios pra lidar com isso mecanismos pra conseguir contornar essa situação porque eu posso dizer que aquilo vai se tornar um grande problema você vai começar a afetar a sua saúde física então, tudo gera uma consequência não deixe de chegar a esse ponto não deixe de chegar a um ponto onde a sua saúde física a sua saúde mental seja afetada porque a gente sabe onde isso chega, né e Deus nos deu uma vida Deus nos deu uma vida pra ser vivida e tem muitas coisas, tem muitas possibilidades tem muitas coisas que a gente pode fazer que é importante assim pra gente, sabe pro nosso crescimento e tal mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde porque sem ela não existe mais nada, sabe você não consegue estudar, você não consegue trabalhar você não consegue fazer coisas básicas do dia a dia então é importante ter esse cuidado dar importância pra isso por mais que as pessoas pensem que seja uma besteira não é uma besteira porque vai chegar um ponto em que isso vai afetar a sua saúde física você vai ficar doente então assim, a gente quando não tá bem emocionalmente quando a gente não tá bem mentalmente a gente acaba gerando problemas físicos também saúde mesmo então não pense que isso não é um problema que isso é uma besteira não é isso também faz parte da saúde você tem que estar bem em todos os sentidos isso também é saúde então você precisa buscar ajuda não deixe de buscar socorro não deixe de dizer mesmo que seja através de uma postagem de uma foto sua no Instagram ou sei lá, uma postagem no Twitter ou falar qualquer coisa num grupo familiar diga, diga, externa o que você tá sentindo porque sempre vai ter alguém que vai se preocupar tem pessoas que se importam, sabe tem pessoas que te amam tem pessoas que querem o seu bem por mais que às vezes possa parecer que elas ignoram você ou que elas são grosseiras ou que elas não respeitam o que você tá passando tem pessoas que se importam sim, de fato e eu falo isso porque eu achava que ninguém ligava e hoje eu tenho uma rede de apoio gigantesca de pessoas que me amam, de fato que lutam, lutam com muita força pra me ver bem pessoas que incentivam o tempo todo pessoas que apoiam pessoas que me amam pessoas que me demonstram carinho o tempo todo de todas as formas então sim, existem pessoas na sua vida que te amam e se você acha que não tem Deus vai colocar pessoas que vão te mostrar isso na sua vida então confia, acredita e de fato, busque ajuda não deixe chegar a um ponto onde você perde o controle porque é uma situação muito horrível eu não desejo isso pra ninguém eu não desejo essa agonia essa angústia, essa tristeza esses esses picos extremos assim que nos fazem entrar em completo desespero não deixe chegar a esse ponto então se você estiver passando por uma situação busque ajuda por mais que o processo seja longo por mais que leve a sua vida inteira pra lidar com isso ainda assim busque ajuda não desista porque eu sou eu sei o que é isso eu sei o que é você todos os dias querer desistir porque você acha que não é capaz porque você acha que você é egoísta porque você acha que você tá desperdiçando uma vida boa que você acha que você não tá dando sabe não tá sendo grato por tudo eu sei como é que é isso eu fico eu lido com isso todos os dias então o que eu posso deixar pra vocês e aprendizado com tudo que eu passei de tudo que foi usado como forma de apoio toda minha rede de apoio o que eu posso dizer é que Deus capacita pessoas que vão entender a sua história que vão entender o que você tá passando que vão saber lidar com o que você tá passando criar métodos meios e mecanismos pra você conseguir lidar de alguma forma com tudo então não deixe de acreditar que não é possível lidar com o que você tá passando ou que não existe pessoas que vão entender o que você tá passando existem sim pessoas que entendem existem pessoas que estão ali trabalhando pra lidar com isso que entendem a situação que até sabem uma forma pra te ajudar então não deixe de buscar ajuda não deixe de dizer pras pessoas o que você tá passando não deixe de externar o que você tá passando isso é muito importante porque as vezes a gente acha assim não, eu sou capaz de resolver tudo sozinho e aí chega um ponto que você não tem mais controle que você não tem mais nem energia nem forças porque nossa força é limitadíssima então não deixe de acreditar que não existe uma forma de sair daquela condição existe sim busque ajuda é importante busque sempre meios pra você lidar com coisas que você não consegue lidar porque existe sim pessoas que são capacitadas pra te ajudar seja te orientando seja te aconselhando seja te te ajudando de alguma forma você buscar meios pra cuidar da sua saúde pra cuidar da sua saúde física mental da sua saúde emocional então não deixe de buscar ajuda é muito importante e vai por mim sempre vai ter alguém que vai te ouvir sempre vai ter alguém que vai tentar de alguma forma te ajudar e mesmo que você busque ajuda e tenha pessoas que não vão ali olhar pra você e vão cuidar da forma como você gostaria ainda assim não deixe de acreditar continue buscando ajuda continue buscando meios pra sair daquela condição é importante cuidar da saúde então não deixe de buscar ajuda e vai por mim eu sei que existem sim pessoas que são capacitadas pra cuidar de você em todas as áreas eu recebi apoio e tudo que vocês puderem imaginar e e eu sou muito grata por isso então não deixe de acreditar é importante você buscar ajuda é importante você cuidar antes que uma coisa trágica aconteça sabe então não deixe que chegue a esse ponto não deixe que chegue não deixe de se cuidar é importante e não ignore não ignore porque eu sei que às vezes a gente precisa do tempo pra lidar com certas coisas mas às vezes deixar pra depois 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 pode fazer com que isso seja um problema gigantesco não deixe chegar a esse ponto não deixe passar dos limites não deixe não ignore a sua dor não ignore o que você está passando não deixe de lado não pense que é uma besteira e nem acredite que seja uma besteira porque não é eu sei porque eu passei por todas as etapas por todas as fases e eu sei que não é besteira eu sei o quão dolorido é ou o quão difícil é então não deixe de buscar ajuda e é isso que eu tenho pra dizer pra vocês obrigada a cada um que se mantiveram aqui obrigada a você que ouviu esse vídeo até aqui aguarde os próximos vídeos vai ter novidades no canal com certeza eu vou trazer coisas que eu prometi que muita gente tem me cobrado então aguardem os próximos vídeos mas é isso espero que vocês tenham entendido muito obrigada a todo o apoio nos vemos na próxima tchau 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 tchau